MÚSICA O que que é isso? Você virado aí pra cima aí, menino? De cu pra cima? O que que é isso? É, já me despedindo... Não, 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 não! Já me despedindo, né? Do Black Ops É, eu tive notícias de que já tem, é... Engraçadinhos hackeando, hacker, aqui no BO2 Tá uma coisa horrorosa Eu acompanhei o vídeo da Penélope Menino! Olha o camp, é Eu acompanhei o vídeo da Penélope Aliás, Penélope, um beijo, viu, querida? Adorei o seu vídeo Ela mostrando o hack Né? No BO2 Uma tremenda de uma vergonha Né? Usando explosivos Vem cá, espiga Mentira Eu vou tentar jogar uma granada aqui Vem, espiga Como é que você sabia que eu tava aqui, menino? Que droga Se eu brincar, eu tô numa sala que tem hacker Porque você não morre Soporro Vamos dar a volta? Então, voltando aqui ao raciocínio É, então tá uma verdadeira vergonha Já o BO2 Gosto muito do BO2 Amo de paixão Mas já tem hacker Eu te vi primeiro, menino Tá com uma... Ah não, não tá não Tá com uma... Assault Rifle, né? Então, pessoal Meninos e meninas Não é de cortar o coração? As DLCs ainda nem foram Ah, mentira, menino Por trás! Como é que a gente não vê esse menino Que droga A gente vai se movimentando, movimentando, movimentando Mas fica pior Vem, espiga Peguei, peguei ele Ah, mas que droga, gente O pessoal tá tudo ali Que time que é esse? Nossa, que coisa horrorosa É, espiga Nosso time todo ali no respawn E o menino consegue ir lá E matar todo mundo Não acredito Estão vindo aqui, ó Ó Vamos ver Tá todo mundo ouvindo Tem um camper aqui Tem um camper Sai da minha frente, menino Socorro Ai, meu Deus Tá... Olha lá Pega, pega Peguei Não! Deixa eu recarregar Que eu tô me despedindo Do PL2, espiga Que droga Então, voltando então Ao nosso assunto, pessoal Pega, pega 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 Pronto Olha Ai, meu Deus Corre essa bicha Estão vindo aqui Oi Então Estou me despedindo De você Foi bom estar com você E olha que eu comprei O Season Paz, hein Ainda tem mais uma DLC ainda Pra gente poder É, curtir Não tem? A última Ou a penúltima Coisa parecida Não, menino Que droga 6 barra 8 Ai, socorro Vou ver Vou ver Aqui não tem ninguém Vou ter que trocar de arma Parece a espiga Comigo Comigo É aqui, ó É aqui, ó Tá aqui o pessoal Algo Alvo eliminado Não 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 Fripo Aqui Oi 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 Tererê Socorro Ai, meu Deus do céu Tá vindo aqui, ó Aqui, espiga Que? Opa Peguei mais um espiga Ai, meu Deus Tem alguém me atirando aqui Corre Não peguei, olha Que droga Ui Peguei Peguei um vant pra nós Ai, meu Deus Estão vindo por aqui Por aqui Toma, seu sniper Cacorro Ai, tá aqui, ó Dá socorro Ai, que droga O sniper é um tirinho só, né, gente Vai pra cima do menino, hein, menino O camper Tem um camper ali, ó Suporte Baixo é confirmado PM ativado Deixa eu pegar essa arma aqui Brincar com ela um pouquinho Ai, meu Deus Socorro Vai vindo todo mundo por aqui Estão vindo aqui Estão vindo aqui Sai daqui, menino Estão falando que eles estão vindo aqui, ó Como é que é, spawn trap Trap Ah, meu Deus Deixa eu pegar o vant aqui Que eu descubro onde é que eles estão Não, estão Todos Não tem uma ali ainda Sniper vagabundo Que ódio Só tem camper de snipe nesse jogo Vem, espiga Vem, patitia Vem, 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 vem Ai, socorro Ai, que ódio Como é que ele aparece? Já me mata de uma vez Tá quase é Completa Estamos ganhando, né? Oh, delícia Cadê o espelho? Mal? Pega lá e espiga Já mudou aqui o Recursinho Ai, meu Deus Pois é, gente, ó Eu vou estar trazendo aí Em breve, tá? É, gameplay de GTA V Battlefield 4 Code Ghosts Tá? É só vocês aguardar um pouquinho Que a gente vai estar trazendo aí Gameplay de todos esses jogos Tá bom, meu amor? Olha só, tô Oh, delícia Oh, tererê Cadê a Final Kill? Não, a Final Kill não foi minha Tá bom 17 barra 10 Eu fiquei positivo, né? É o time deles Todos saíram Tá bom Queria agradecer então A paciência de vocês Se inscreve aí no meu canal Vídeo Todos os dias aqui no nosso canal Aproveite pra se inscrever Pra fazer o seu comentário Tá? É... Ajudar também a divulgar o nosso canal Daquele gostei Aquele favorito Tá? Me segue no Twitter Eu tô lá no Twitter 24 horas Pra gente poder Bater aquele papo Tá bom? Um beijo pra você E em breve a gente volta Com o nosso próximo vídeo Beijo!